A Fundação dos Esportes do Piauí faz uma avaliação positiva do esporte piauiense no primeiro semestre do ano de 2016. Muita coisa foi retomada, desde a infraestrutura, projetos sociais, parcerias importantes com os clubes profissionais, futebol amador, vôlei, handebol, atletismo. Tivemos um avanço significativo na representatividade nas Olimpíadas. Além da sala, nós tivemos mais três atletas do atletismo. Então dá sim para avaliar como positivo, investimentos na área esportiva. Já estamos com muita coisa trabalhando, muita licitação, muitos projetos. Então eu acho que dá para avaliar como positivo. Positivo também está sendo o segundo semestre, quando várias competições nacionais acontecem e os nossos atletas participam e conquistam bons resultados. O Piauí, por exemplo, evoluiu no futebol. É claro, teve essa, eu diria, essa queda agora com o River, que poderia ter se saído melhor, mas a expectativa é que isso possa evoluir na medida que os investimentos também vão crescendo. Nós tivemos um patrocínio importante através da Federação para os clubes profissionais. E a ideia é que a gente possa estar, além de renovar, poder avançar ainda mais na quantidade, no valor, nesse nosso patrocínio, por entender que é um esporte de massa, que envolve a comunidade, que é um investimento positivo. Vicente Sobrino fala com orgulho de poder ter atendido quase em 100% todos os pedidos de apoio para as competições. Temos feito muitas parcerias, sobretudo nessa questão do transporte, hospedagem, alimentação, viagens. A gente tem buscado muito por entender que, além da necessidade, a gente precisa ter esse intercâmbio. Nossos atletas precisam participar cada vez mais. Nós precisamos estar, vamos dizer assim, cumprindo verdadeiramente com o papel do governo, que é fomentar o esporte. E é através das federações que nós queremos fazer isso e estamos fazendo. Agora mesmo nós temos convênios importantes com algumas federações. Nós estamos fazendo aí parceria com a Federação de Futsal ou Intermunicipal de Futebol de Salão. Olha só que coisa boa, né? Retomamos a Copa Piauiense Sub-20. Estamos aí na, vamos dizer assim, na forma com o antigo Intermunicipal, que era feito em parceria com a PCDEP. Vamos retornar com a própria PCDEP e o futebol feminino também, não podemos deixar de fora. Então eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. Além de apostar nos atletas, a Fundesp também, durante o ano, realiza várias competições, que integram o interior à capital piauiense. Nós tivemos esse ano agora, 2016, a abertura dos Jogos Escolares lá no Teresina Hall, como nunca tinha sido feito. Algo extremamente bonito, muito agradável, num ambiente climatizado. Muita gente, bom, trouxemos muita gente do interior. E a ideia é avançar cada vez mais, né? Nosso planejamento é para que no ano que vem, agora 2017, tenha pelo menos uns 10 mil atletas, alunos ali dentro. A ideia é, a partir dos territórios, criar centros esportivos, a partir desses centros esportivos, fazer as Olimpíadas integradas com uma coisa muito importante, a educação presente. Nós precisamos trabalhar o esporte, hoje em dia, junto com a educação. Todas as nossas ações têm que ser a partir da escola. E aí eu quero ser um pouquinho mais além da escola, do banco da escola ali. Poder ter muita qualificação através das universidades federal, estadual, do instituto e até das faculdades. Por que não? Nós precisamos fazer esse casamento, essa junção de força da educação com o esporte é que vai dar o resultado final com muita qualidade, é o que eu penso. Para o futebol piauiense, o ano de 2016 já se acabou. Se encerrou e de uma forma aonde o futebol teve várias reclamações por parte dos torcedores que vieram aqui ao Estádio Albertão para ver os jogos do futebol piauiense, em campeonatos estaduais e também em campeonatos nacionais. Se depender do presidente da Fundesp, Vicente Sobrinho, o Estádio Albertão vai passar por melhorias para que em 2017 possa receber as grandes competições. Competições como Copa do Nordeste, Copa do Brasil e campeonatos brasileiros. Ele garante também que o torcedor piauiense vai ter conforto dentro do gigante da redenção. Independente de um projeto maior que a gente está tentando tirar do papel, a gente está fazendo muitas coisas pontuais. Eu acredito que nós não vamos ter problemas com a grama, por exemplo. Por quê? Porque lá já tem 70% daquele gramado lá com irrigação automatizada. Nós estamos colocando banheiros, aliás, mudando todo o revestimento dos banheiros, dos banheiros públicos, todos. Então, estamos fazendo isso agora lá, aproveitando esse espaço que está sem jogos lá, que não está acontecendo eventos e aproveitando fazer isso. Estamos colocando ar-condicionado, por exemplo, nos vestiários dos atletas. Então, são coisas pontuais, aquelas coisas do placar eletrônico, da sonorização. Eu acredito que até lá a gente já tenha tudo isso aí. Então, agora também com a volta do Lindorfim, eu acredito que também já é uma ajuda maior, muito grande, uma força maior, para que a gente não fique só no Albertão, sufocado ali, sem poder ter espaço para melhorias. Porque é natural, se está usando, está precisando de manutenção. Então, às vezes a gente não tem esse espaço e fica naquela angústia. Então, o fato de ter o Lindorfim também ajuda para que a gente possa ter um estádio mais confortável. O presidente da Fundesp também destaca o trabalho que está sendo feito no estádio Deusdete de Mello, em Campo Maior. Deusdete de Mello, o que falta lá é a iluminação. A parte da grama, graças a Deus, a gente já superou. Tinha a história de um poço lá que precisava ser refeito, a gente refez. Tivemos que botar, inclusive, a irrigação automatizada. Lá, eu acredito que nós não vamos ter mais esse sofrimento com relação à grama por conta disso. Porque a gente está fazendo uma coisa para ficar bem feita, uma coisa que vai ter durabilidade. Agora, a parte da iluminação precisa ser refeita, é um reparo que tem que ser feito. Enfim, tem algumas pessoas da área, geros elétricos trabalhando nisso aí, mas é coisa rápida. Não é algo que a gente não possa fazer e eu acredito bem rapidamente. Eu acredito que até o final do ano, essa parte até da iluminação, a gente já possa estar trabalhando. Mas está concluindo. Mas essa outra parte que a gente se propôs a fazer, do piso, de melhorias, limpezas, essa aí já está concluída. Já em Teresina, uma outra preocupação do presidente da Fundesp é sobre o ginásio Verdão, que há muito tempo está fechado para a comunidade esportiva. Verdão é uma outra praça importante que já está bem mais próxima do Albertão. É claro, as pessoas nos cobram e eu também fico muito ansioso por isso, porque já devia estar funcionando. Mas tem um contrato, eu cheguei e encontrei um contrato. Esse contrato, ele tem uma data para terminar, até dezembro deste ano agora, de 2016. A gente já fez diversos entendimentos com a empresa, que por sinal tem se desdobrado muito. Eu quero aqui, de público, agradecer o empenho por isso, porque eu vejo que quando as pessoas estão realmente interessadas, mas está bem mais próxima agora. Então essas duas praças, estando funcionando, sobretudo em Teresina, a gente tem uma força maior na realização dos eventos aqui na capital. Vicente Sobrinho também garante que a pista de atletismo da UESP deve ser entregue ainda este ano aos desportistas. A gente está acompanhando essa crise no Brasil, as dificuldades, os contingenciamentos de recursos e tal. E a gente tem dificuldades no repasse desses recursos sorrinhos do Ministério. Então a gente tem que compreender isso. A perspectiva era agora para 2016, mas fica complicado dizer agora, não dá para dizer para você uma data de quando é que a gente entrega isso. É trabalhar para que as coisas possam acontecer o mais rápido possível.